O que cria uma boa atmosfera para um filme? Pra mim, é quando o conjunto de elementos que envolvem fotografia, direção de arte, trilha sonora, narrativa, atuações, se unem pra criar um mood, uma sensação, um sentimento que te coloca, que te teletransporta pra dentro daquele universo do filme. Delis Vinenov com Suspeitos cria uma atmosfera de tensão palpável. George Miller com Estrada da Fúria faz um filme de adrenalina pulsante. O Spielberg é um diretor que constrói isso muito bem, indo da admiração do Fantástico com Jurassic Park ao horror da guerra com o resgate do soldado Ryan. O Robert Eggers com a sua filmografia recente também vem se mostrando um diretor muito hábil em construir boas atmosferas para suas obras. E a temática desse vídeo é justamente pra abordar como ele usa o isolamento como ferramenta pra construir a atmosfera do desconhecido. Então esse vídeo vai ter spoilers dos três filmes da Bruxa, do Farol e do Homem do Norte. A Bruxa se passa na Nova Inglaterra de 1630 e acompanha uma família deixando a comunidade em que vive para morar próximo a uma floresta. Temos então logo no início do filme a questão do isolamento presente com a família deixando de viver em sociedade, que vai puxar uma das temáticas centrais do filme, que é a fé dessa família sendo posta à prova diante do desconhecido, que vai trazer pra esse convívio familiar o horror e a tensão, onde a floresta acaba simbolizando justamente esse desconhecido e que vai dilacerar essa família no processo do filme. Há enquadramentos que ressaltam a imponência da floresta e após o sumiço do Samuel para dentro da mesma, o desconhecido começa a entrar nos personagens, na histeria por encontrar a culpa no oculto na luta da fé versus o demônio. Quando Caleb vai pra floresta junto com o pai, é como se aquele lugar estivesse engolindo os personagens e por consequência o desconhecido estivesse engolindo eles. E isso acaba sendo algo recorrente no momento em que o Caleb volta pra floresta junto com a Thomasin. E aí tem um momento que o personagem está sozinho, que a gente vê que há um enquadramento que foca de baixo pra cima, mostrando que é um lugar que tá meio que oprimindo o personagem, tá meio que fechando ele. E tanto na sequência com o pai quanto nessa sequência, a gente vê que não há exatamente uma escapatória desse lugar. Eu gosto muito da poesia narrativa em torno de A Bruxa, quando chega no final, que quando a Thomasin está isolada do restante da família que acabou morrendo, é quando ela decide abraçar esse desconhecido que a gente vê a família lutando pelo filme todo contra. E quando ela abraça e ela entra na floresta que simboliza esse desconhecido, é quando ela encontra semelhantes a ela, ela volta a ter esse pertencimento e ela consegue ascender quando ela abraçou o desconhecido. O farol se passa no início do século XX e acompanha Efraim indo trabalhar no farol junto com Thomas, um faroleiro mais experiente. O isolamento dentro do farol tem um caráter duplo. Ele pode ir pelo caminho mais óbvio, que é a questão de dois homens isolados no farol, quanto pode ir por um caminho mais mental mesmo, mais interno, que a junção desses dois elementos cria uma atmosfera do desconhecido muito mais incômoda e muito mais opressora. Principalmente quando a gente pensa na questão da mente, que cria essa luta, esse embate entre o que estamos acompanhando. É real ou é imaginário? E não só nessa parte narrativa, porque eu sinto que, ao contrário da Bruxa, que acaba tendo uma técnica de uma forma geral muito mais tradicional, tudo dentro do farol ele te instiga, ele te desafia a entender o que está acontecendo, como está acontecendo. Até mesmo a questão do aspect ratio de ser 1,19 por 1, que ele tem esse formato mais quadrado. E a falta de cores mostra que não tem escapatória exatamente desse lugar, que é um lugar caustrofóbico, seja o farol, seja a própria mente do personagem. E a falta de cores tira essa sensação de uma vida pertencente a esse lugar. Em conjunto também com a questão da neblina, que é uma constante ao longo desse filme, tanto visualmente mesmo, que mostra meio que esse lugar enevoado, né? Tipo, nublado, que seria a mente do personagem, enquanto o próprio lugar, enquanto o próprio farol. E a questão do uso do som, do alarme, da buzina, né? De fumaça, de neblina, que vira um leitmotif, né? Vira essa temática recorrente, constante ao longo do filme, que funciona quase como um alerta que persegue constantemente o personagem do Robert Pattinson. E é interessante ver como, tal qual em A Bruxa, o personagem principal, ele acaba abraçando o desconhecido quando ele se encontra no momento máximo do isolamento, que no caso do farol, é após a morte do Thomas, pelas mãos do próprio Ephraim. Que o permite alcançar o desconhecido da luz do farol e da sua própria mente. Só que o destino dele, em vez de acender, tal qual a Thomasin, é justamente encontrar o seu fim, ou seja, a sua morte. O que nos traz ao filme mais recente do Eggers, que é O Homem do Norte, que adapta a lenda de Amleth, que serviu como inspiração para Hamlet, do Shakespeare, que é uma história que funciona tão bem, é uma história tão universal, de certa forma, que ela se tornou clichê com o passar dos tempos. Tanto é que, quando eu vi o trailer desse filme, do Homem do Norte, eu me remeti muito ao Rei Leão, que usa Hamlet, do Shakespeare, como base. E se a gente pega o Hamlet sendo inspirado no Hamlet, meio que forma esse ciclo em torno dessa história. E dentro do Homem do Norte, o Eggers entrega o seu trabalho mais blockbuster, no sentido mesmo da palavra, mais grandioso no escopo, e talvez o menos desafiador. Mas ainda assim, essas temáticas que eu citei, como o isolamento e a atmosfera do desconhecido, estão presentes. A trama acompanha Hamlet, que vê seu pai, o Rei Alvandil, ser morto por Fijonir, seu tio. Hamlet foge, jurando vingar o pai e salvar a mãe, Gudrun. O isolamento no Homem do Norte fica muito presente, a princípio, nessa questão do Hamlet saindo da sua terra natal, e ali do âmago familiar, quando criança. E toda a questão da atmosfera do desconhecido está muito ligada com a jornada do personagem, de ter que retornar para esse lugar que ele conhece, essas pessoas que ele tem lembrança, e ser desafiado em torno da questão do legado que ele está carregando, e do legado que ele tem que deixar para frente. E isso, ao longo do filme todo, cria uma narrativa muito interessante, na jornada desse personagem mesmo, tanto no âmbito mais mundano, mundano, por assim colocar, que é a questão da família, quanto num âmbito mais mitológico mesmo. No âmbito da mitologia nórdica, essa questão da atmosfera do desconhecido está muito presente na árvore da vida, na Yggdrasil, que é algo recorrente durante o filme, que mostra a ligação do Hamlet com seus antepassados, com seu pai, com todas as gerações anteriores, e também com as gerações posteriores a ele, com seus herdeiros, com seus filhos, e qual vai ser o legado que ele está carregando, e o legado que ele vai passar adiante. Há também a figura da Norna, interpretada pela Bjork, que ela surge para relembrar e reforçar ao Hamlet qual que é o legado dele, que está muito ligado com a vingança pela morte do pai, que está ligado com uma outra temática do filme muito constante, que é a questão da violência, e o ciclo de violência que se repete, e se em algum momento isso vai ou não ser quebrado. Porém, o desconhecido que eu acho mais interessante do filme, que traz toda uma outra perspectiva em torno da jornada do personagem principal, envolve a rainha, interpretada pela Nicole Kidman. Que quando o Hamlet vai resgatá-la, e ela fala que, na verdade, não, que o pai do Hamlet não era um pai tão nobre assim, que ela se juntou com o tio para matar o marido, e o filho dela, que era o próprio Hamlet, isso meio que quebra muito dessa jornada do personagem, que estava seguindo de uma maneira quase que animalesca, quase que primal, para alcançar esse objetivo de vingança, envolvendo muito o legado dele. E se isso é quebrado, qual que vai ser a perspectiva do personagem, dali para frente durante o filme, do que é o legado que vai acompanhá-lo? Ele está muito preso, já está tão enraizado dentro dele, essa questão da violência, da vingança e do legado, isso vai ser quebrado, ou ele vai levar isso até as últimas consequências, que é o que a gente acaba vendo, no desenrolar restante do filme. E o ciclo final de isolamento dos filmes do Eggers, se repete mais uma vez com o Homem do Norte, e é muito interessante como dentro desse terceiro filme, acaba meio que rolando uma junção dos elementos, presentes nos outros dois. Com o Hamlet, após cumprir a sua jornada de vingança, ele encontra-se nesse estado de isolamento, que permite ele abraçar o seu desconhecido, que no caso, é morrer em batalha, e tal qual o Efraim, o personagem do Robert Pattinson, é encontrar a sua morte. Só que tal qual a personagem da Thomasin, em A Bruxa, é acender, que no caso, é a Valkyria vir pegá-lo, porque ele morreu em batalha, e levá-lo para passar pelos portões de Valhalla. E no fim, para mim, pelo menos, por mais que o Homem do Norte, não seja tão instigante, quanto o Farol, ou tão bem polido, quanto a Bruxa, eu acho que ele ainda tem as temáticas do Eggers presente, toda a questão do isolamento, da atmosfera do desconhecido, são coisas que são carregadas durante a duração do filme. Só que, pelo menos para mim, ele acaba sendo um filme muito mais tradicional mesmo. Ele é um épico de ação, momentos de ação, dentro dessa mitologia nórdica viking. E isso, no final, eu acho que acaba não se sobressaindo tanto, quanto os trabalhos anteriores do diretor. Eu acho que, sabe, diferentes histórias começam a acontecer de diferentes maneiras. Muito frequentemente, eu começo com uma atmosfera que é uma atmosfera imaginada, táctil, atmosfera, mas também uma atmosfera visual de um mundo que eu quero explorar. E então, eu tento encontrar uma história que possa acompanhar isso. Qual desses três filmes do diretor você mais gosta? Deixa aí nos comentários, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Se quiser, deixa um joinha. Isso me ajuda demais, ajuda o canal a crescer. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.